Poderosa Novena a São Rafael Arcanjo Online Eu os convido a manter o fervor, a devoção e a fé nos céus, para que a situação planetária receba a intervenção do Universo. A Poderosa Novena oferecida a São Rafael Arcanjo atua em espaços do planeta, aonde o ser humano não consegue chegar. Mas a fé e a devoção dos que oram com fervor permitem, neste tempo crítico do planeta, que um estado de graça e de expiação espiritual seja concedido por obra e ação da Divina Misericórdia. Participe online deste importante pedido, do dia 14 ao dia 22 de cada mês. Transmissões ao vivo por orandopelapaz.org Que as suas orações continuem chegando ao amado coração de Deus, para que mais cura e mais redenção abracem o planeta. Mais informações em mensageirosdivinos.org Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto